E hoje no começo do jornal a gente já falou de multa mais cara para quem pare regulamente nas vagas especiais, tem o IPVA que está chegando aí para ser pago e agora mais um aumento, é nas passagens de ônibus em Mogi das Cruzes. O novo preço começa a valer no fim de semana e claro já tem passageiro preocupado com o orçamento e exigindo mais qualidade no serviço prestado. Ano novo, tarifa nova. Se você paga R$ 3,50 para andar de ônibus em Mogi das Cruzes, esquece. Nos próximos dias a passagem vai subir. Mas não falaram que era só em São Paulo? Aqui também. Ah, aí não dá né? É complicado porque a gente vai trabalhar só para pagar ônibus, não tem condições. O reajuste é de R$ 0,30. A partir deste sábado a tarifa sobe para R$ 3,80. Os estudantes vão pagar R$ 1,60. Quem precisa do transporte público todos os dias se preocupa. Parece algum centavinho só, mas só que se você for pôr na ponta do lápis, né meu? Vai vir aí uns R$ 30,00, R$ 20,00 a mais, né? E já faz uma diferença, né? Segundo a Prefeitura, Mogi das Cruzes tem 80 linhas com 242 ônibus. Por mês, cerca de 3 milhões e meio de passageiros usam o transporte coletivo. A dona Márcia concorda com o reajuste, mas cobra qualidade. Os ônibus vêm estragados, tá cheio de arrebite no chão, que aí o pé da gente trupica, cai muitas vezes. As portas abrem e fecham de uma maneira totalmente desproporcional, porque te prende. E os bancos estão todos quebrados. Eu até concordo com o reajuste, desde que seja de uma boa qualidade. Agora, uma qualidade inferior àquilo que eu pago, por que eu preciso pagar por um transporte que não me dá nenhum tipo de segurança? Já outros passageiros se preocupam só com as contas no final do mês. Mexeu no bolso, a coisa fica feia. É brincadeira, né? Não é fácil não. Ainda mais as conduções aqui em Mogi, elas são assim, muito curto o percurso, né? Uma ou outra linha que é longe, né? Não é igual São Paulo. Você pega um ônibus ali, você atravessa São Paulo com 3,80, tudo bem, né? Mas aqui, eu acho que é meio caro, meio pesado, né? O salário não aumenta muito, mas em compensação o restante das coisas aumenta tudo, né? A gente vai voltar a falar agora com a Sandra Redivo para saber mais sobre esse aumento. Sandra, o que a Prefeitura levou em consideração para aumentar o preço da passagem? É, Fernanda, o pessoal está meio revoltado com esse aumento da passagem agora, né? Isso porque ele junta com outros aumentos, né? Vários fatores são levados em conta na hora de fazer esse aumento, de aplicar esse aumento, inclusive a inflação. Vamos deixar o secretário de transporte explicar melhor para a gente. Secretário, quais os fatores foram levados em consideração para justificar esses 30 centavos de aumento? Exatamente, nós temos uma inflação de mais de 11%, o óleo diesel utilizado para a movimentação do sistema teve um aumento superior a 18%, assim como aconteceu um reajuste dos servidores do sistema de transporte no ano passado, que foi da ordem de 13% e teremos agora, em maio, mais um dissídio coletivo. Dentro disso, o Conselho teve que levar em consideração um reajuste capaz de garantir os mais de 35 mil passagens gratuitas por dia que são fornecidas pelo sistema, assim como a questão de ônibus com menos de 3 anos de média, de idade, e também, dentro disso, garantir as 5.170 partidas diárias que devam ser efetivadas. Secretário, o pessoal está reclamando que a passagem está aumentando e, por exemplo, agora é difícil ver cobrador nos ônibus. O que justifica aumentar a passagem, que já é o segundo aumento que a gente tem aí, teve ano passado um outro aumento, aumentar a passagem tira um funcionário dentro do ônibus, quer dizer, parece que não está fechando, né? Vamos falar, na realidade, não é um aumento, é um reajuste que está se aplicando e está se levando em consideração o custo do sistema. O custo do sistema, atualmente, tem 765 funcionários. Se tivéssemos cobradores, nós teríamos quase que o dobro desse número. Consequentemente, o custo seria maior e não conseguiríamos dar um reajuste inferior à inflação de forma a garantir o que atualmente temos. As pessoas também estão reclamando muito de que são trechos pequenos. Tem trechos longos, claro, mas em Mogi tem muitos trechos pequenos para uma passagem de R$ 13,80. Existe alguma forma de modificar isso? Não há forma, porque foi a melhor forma obtida para não penalizar quem tem a menor renda e mora muito distante. Então, dividir a passagem entre todos de tal forma que essas pessoas que tenham menos renda não sejam penalizadas. Porque se formos fazer essa divisão, logicamente, estaremos penalizando essas pessoas. Secretário, para finalizar, quem vai recarregar o cartão tem até quando para não pagar com aumento? Logicamente, até a zero hora do dia 9, sem o reajuste. Mas quem já tiver esses créditos, continuam durante os 30 dias seguintes, podendo se valer da tarifa anterior. Muito obrigada pela sua participação. E já que não tem jeito mesmo, a passagem é R$ 13,80 a partir de sábado, segunda-feira, quem for trabalhar vai pagar mais. Agora, é muito importante, cobre o seu troco, R$ 0,20. Cobre, cobre bem o seu troco, não deixe passar, porque se é para valer o aumento para eles, é justiça para todo mundo. Não deixe o troco lá no ônibus, exija o troco. É outro direito que a gente tem, a gente tem que levar em consideração. Obrigada, Sandra. Boa tarde, bom trabalho.